Bora lá? Já é Lembra daquela? Agora Vambora Só se vence com amor Pra acabar de uma vez com a vaidade O bem deve nos permear Diante da diversidade Devemos nos respeitar Não sou negro pra você Mas sou filho de orixá Que me aceita como eu sou Me fez viver para amar Rastafari me tornei Como um anjo eu quero me levar Salamaneco Salam Não sou negro pra você Mas sou filho de orixá Que me aceita como eu sou Me fez viver para amar Rastafari me tornei Como um anjo eu quero me levar Se Deus não tem cor Quem não separou? Que bobagem Tamo junto, Malandro? Lindo Lindo Obrigado.